Olá, tudo bem? Hoje é dia de Universal Adventure. Nós estamos chegando aqui no estacionamento, uma parte do grupo já veio. Uma coisa que a gente fez quando a gente fechou a viagem pra vir nessa galera, porque nós estamos em 24 pessoas no total, a gente combinou que nós nos encontraríamos no parque. Não é na saída da casa, não é horário de saída, não é nada disso. A gente combinou que, tipo, hoje tinha gente que queria estar no parque às oito, que era o horário que o parque abria. E a gente falou, ok, a gente se encontra lá no parque, porque isso evita estresse de saída, que um tá atrasado, que o outro tá atrasado, cada um combina com a sua família, sai, se encontra todo mundo no parque. E funcionou, já tem uma parte das pessoas que estão aqui, a gente tá chegando, tem outras famílias atrás da gente. E eu espero que o parque esteja vazio, pra que a gente consiga fazer todas as atrações tranquilamente. O Universal não costuma ser cheio como a Disney, então a gente tá com essa esperança. Tá uma animação bem grande nesse carro. Tá uma animação bem grande. Eu espero que seja um lindo dia! Tchau! 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 A gente começou pela atração do Homem-Aranha, a linha do Child Swap. Alá, peraí... Vocês saíram com o cara de fraco, hein? Não! A gente tá na salinha que fica com as crianças, vamos fazer a troca e vamos... Agora é a nossa vez, a gente deixa as crianças e vai pro brinquedo. A gente tá fazendo descoberto com os outros que estão aqui no carro. Tchau! Eu sei que não, cê é o carro! É tudo isso. Está tudo o carro, que não é. É tudo o carro que acontece. Isso vai ser uma jogada. E tudo o carro. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Brasil, mostra a sua cara Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 O que é isso? Quem tá com medo? Quem tá com medo? Todo mundo vivo? Gabriel morreu aqui, ó. Gabriel morreu aí. Eu não entendo nada, eu posso tentar perguntar pro moço. Ó, Professor Dumbledore, Harry Potter. É os nomes, ó, dos bruxos. Valdemar, ó, Valdemar. É, eu também acho. Tá vendo? Ah, eu acho que teria que ser a do Harry, né? Você não tem nenhuma. Mas você que sabe. Ah, quer deixar o salário do pai aí. Mas é essa que tem os poderes especiais? E ele tá se mexendo. E ele tá se mexendo. Muito bem. Eu fiz uma magia. Tá vendo o fogo me enchendo? Sim. E eu não sei se é que faz uma magia de novo. O bruxo molhou o carrinho da Rafa. Foi ótimo. Olha lá, fez, olha lá. Ligou a água. E ele tá se mexendo. E ele tá se mexendo. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. É um trem bem grandão, ó. Se inscreva no canal. É um trem bem grandão. Se inscreva no canal. 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 E eu convido você pra continuar acompanhando essa viagem, esses vlogs da nossa viagem familiar pra Orlando. O vídeo de hoje é isso. Espero que você tenha gostado. E eu volto em breve com outros vídeos. Muitos beijos. Tchau.